Oh, ganha logo! Não, não dá pra não pegar a mão do que pariu! Eita! Amassou ele! Muito bom, nunca ia travar! Eu comprei, né mano? Nossa, não precisa de pegar! Sim! Tô jogando muito! Que isso? Eu sabia, velho! Tanto... Calça da aula! Pelo menos, buraco assado... Ah, morreu, velho! O que aconteceu com ele? Que isso ele faz? Oh, o que ele tem? Eu morro meu também! Mano, agora quando deitar alguém... Com esse mesmo! O que? O que? Caralho! Não, 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 não Ah, eu mandei muito, não